E agora a família vai ficar um pouco assustada com essa informação porque eu fui procurado pelo advogado Tiago Souza, lá de Florianópolis, que inclusive está assistindo a gente nesse momento, e ele me procurou para falar Gabriel, eu tenho uma informação aqui que é importante demais para vocês compartilharem. Bom, Sônia, ele está representando um rapaz chamado Francisco Felizoni Liebana que em 2021 tinha tentado contato com o Nain e com a Andréia para falar Oi, eu sou o filho biológico do Nain. Acredito. Em 2021, ele procurou o Nain, ele procurou a Andréia. O Nain, por ter uma rede social muito mais movimentada, muitos seguidores, ele até, a gente vai mostrar alguns prints daqui a pouco para vocês, tinha um esquema de resposta automática e o Nain nunca visualizou as mensagens que ele mandou. Tá. Mas a Andréia não só visualizou, como respondeu a ele. Ela sabe da existência. Ela tomou conhecimento desde 2021 da existência do Francisco, do pedido que o Francisco fez, e a Andréia basicamente mandou ele passear. Você acha que o Nain nunca chegou a tomar conhecimento disso? A Andréia foi taxativa nas mensagens que o Francisco mandou para ela, falando que não iria repassar para o Nain as informações. Que gente do céu. A gente tem os prints das mensagens, daqui a pouco a gente vai colocar na tela. Eu queria dar algumas informações antes a respeito disso, porque a gente também tem foto do Francisco. A gente tem um vídeo exclusivo para mostrar para vocês, inclusive uma conversa do Francisco, que é o suposto filho, juntamente com o Tiago, que é o advogado. Só que a gente precisa dar alguns detalhes dessa história. Como que o Francisco pode ser filho do Nain, sendo que o Nain, boa parte da vida dele morou aqui em São Paulo, região metropolitana, e o Francisco mora lá em Florianópolis. A história que foi contada para o Francisco é uma história um tanto quanto curiosa. E ele tomou conhecimento, na verdade, de que o Nain poderia ser o pai dele, na verdade, de que o Nain é o pai dele, em 2021. Foi assim que ele soube que ele entrou em contato com, tentou contato com o Nain. Hoje o Francisco está prestes a completar 44 anos de idade. O Nain tinha 70, dá para ser pai, tranquilamente, né? Tranquilamente. E o Francisco nasceu em 26 de dezembro de 1980, só que ele foi dado para adoção. A história foi a seguinte, Sônia. A mãe dele, biológica, da qual ele teve pouquíssimo contato, deu o Francisco para a adoção quando ele tinha apenas um mês de vida. Meu Deus, sadinho. Só que aí o que aconteceu? Um belo dia, o Francisco estava na casa dele, ele tem uma irmã de criação que se chama Andréia. A Andréia recebeu um telefonema de uma mulher chamada Sida, e essa Sida era a mãe biológica do Francisco. E ela tinha uma informação importante para dar, porque ela estava assistindo a TV Record, viu o Nain confinado em a fazenda, e falou para uma outra filha dela, que ela criou, falou assim, ele é a cara do Chiquinho. Chiquinho Francisco, que ela deu à luz. E aí, ela estava, assim, prestes a morrer, já com a saúde super debilitada. Sempre nessas horas. E foi nesse momento que ela resolveu falar. A história se repete, né? Foi nesse momento que ela resolveu falar, eu não posso morrer com esse segredo, e compartilhou. Depois que ela compartilhou, vendo Nain na TV, e falando, ele é a cara do Chiquinho, meu filho, uma pessoa que fez a ponte entre a Sida, que é a mãe biológica do Francisco, e a Andréia, lá em Florianópolis, relatou para eles a história, e tudo para o Francisco começou a fazer sentido. Porque ele tinha descoberto só aos 19 anos de idade que ele era adotado. E ele pegou essa conversa, ele tomou conhecimento dessa informação de uma maneira muito acidental na casa da família que o criou, né? Então, ele já tinha uma certa desconfiança, porque ele olhava para os traços físicos dele, via que não eram compatíveis com os dos pais, com o dessa irmã de criação. E aí, quando eles recebem o telefonema dessa pessoa que era ligada a Sida, a mãe biológica do Francisco, tudo fez sentido para ele. E aí, começaram a vir à tona. Algumas coincidências. O Francisco e o advogado acreditam na semelhança física entre o Francisco e o Nain. A gente vai ver alguns detalhes. E fora isso, o Francisco alega que ele tem uma doença autoimune e no processo é dito que é uma doença hereditária e é falado que o Nain também tinha essa doença. Então, assim, essa dona Sida, que é a mãe biológica do Francisco, em que momento que ela conhece o Nain? Ela trabalhava como empregada doméstica, teria tido um relacionamento com o Nain e ele, como estava no auge, no momento em que ele estava realmente explodindo, a data bate, Sônia. A data bate. Foi em 1980, exatamente, no ano do nascimento do Francisco, que o Nain explodiu. Foi exatamente nessa data. E aí, o Nain, segundo os relatos da dona Sida para o Francisco e para a dona Andrea, ele não teve condições de criar, ele não queria ter um filho naquele momento, justamente para não atrapalhar a carreira que ele estava construindo. Então, essa foi a história que foi contada. Sisco, a gente consegue colocar na tela as trocas de mensagens do Francisco com a Andrea. Está aí, ó. Aqui, de azul, vocês vão ver que é a mensagem que o Francisco manda. Ele diz o seguinte, Oi, desculpe, não nos conhecemos ainda, mas preciso que você peça ao seu esposo ver a mensagem que eu mandei para ele. O assunto é importante para ele e para eu. E para eu, né? Ele escreveu errado, tadinho. Mandei mensagem para ele, mas não sei se ele viu. Me chamo Francisco e pelo que descobri até agora, ele pode ser o meu pai. A mensagem é a data de 12 de outubro de 2021. Sim. Então, três anos antes da morte do Naim. Vamos para a resposta da Andrea, que está ali na caixinha cinza. Olá, Francisco. Sugiro que você tente outro recurso. Através de mim, não será possível. Ou seja, ela já falou, não vou anteceder nada antes. Antes de mais nada, tem que pedir DNA. Sendo assim, ninguém fica com dúvidas. A partir do momento que você der entrada em qualquer fórum solicitando confirmação de paternidade, ele é intimado a se apresentar. Caso se negue, ele é considerado pai, o que acredito que não se recusará. Abraços e boa sorte.